A Academia Sintaxi promove a segunda edição de formação para jovens no setor das tecnologias de informação e comunicação. Nesta edição, 20 jovens da Associação Desportiva Maracanã do bairro da Ponta d'Água serão formados para desenvolverem aplicações para o web. O lançamento da Academia Sintaxi 2.0 contou com a participação do Ministro da Economia Digital na conversa aberta sobre as oportunidades que a web e a blockchain podem trazer para Cabo Verde. Durante um ano, 20 jovens do bairro da Ponta d'Água e associados da Associação Desportiva Maracanã serão formados para desenvolver aplicações para plataformas digitais. A formação será realizada nos próximos meses e será executada pela Academia Sintaxi, que desde 2022 tem trabalhado com jovens do bairro em vários domínios do setor tecnológico. Neste momento, a Nusata mobiliza recursos e parceiros para poder, em breve, fazer um lançamento de uma segunda edição, uma segunda turma, em parceria com a Associação Maracanã, que é uma associação de cariz social, onde até envolve jovens nas atividades esportivas e várias outras atividades, em parceria com aquela associação lá, no que lança um segundo turma, que tem envolvido com as jovens e jovens de Ponta d'Água, que é associado à Associação Maracanã. Esta é a segunda edição da formação para preparar a juventude para se envolver em políticas para apoiar o avanço tecnológico no arquipélago ou para jovens que, a partir de Cabo Verde, querem trabalhar com empresas internacionais. O objetivo é pegar naqueles maiores de jovens que imensos de oportunidade, em termos de formação, qualificassem na área de TI e, depois de um período de experiência on-job na empresa nacional, colocassem trabalho para várias outras empresas nacionais ou para empresas estrangeiras, a partir de Cabo Verde, sem sair de país, e assim contribui para evitar a fuga de cérebros e impacta positivamente a economia nacional. A Academia Sintax 2.0 foi anunciada esta segunda-feira e o evento contou com a participação do ministro da Economia Digital, numa conversa aberta, sobre as principais oportunidades que a web e a blockchain podem trazer para Cabo Verde. É muito importante que a Sintax se apresente como uma empresa inovadora, uma empresa criativa, com soluções de governação digital, de economia digital, mas também agora apostando na academia para formar jovens cabordianos, para que esses jovens, podem ser jovens cabordianos, mas jovens do mundo e jovens no mundo, que dominam as tecnologias, a ciência, mantenham valores para poderem competir a escala regional e a escala global. A Academia Sintax foi contemplada em 2022 no programa do governo Cabo Verde Digital, com financiamento para formar jovens para desenvolver aplicativos para a web. À semelhança da primeira edição, o presidente espera ver os formandos integrados na missão da formação, para, de igual forma, estarem também integrados no mercado de trabalho.